A era rara acabou e eu terminei super, super bem, né? No começo desta season eu falei pra vocês que eu ia tentar buscar os top rank aí, todas as eras, e eu consegui desta vez. Eu falo todas as seasons, mas dessa vez aí eu consegui ficar top 5. Então ganhei uma premiação no total de mais ou menos 3.200 reais, cara, que é muito dinheiro, né? Então valeu muito a pena e esse time com certeza aí eu vou usar na era épica inicialmente, mas talvez aí futuramente tiver alguma mudança no meta e tal. E eu vou tentar buscar sempre o melhor time aí pra buscar sempre o top rank nesta era. Eu vou investir dinheiro. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês aí o time que ficou top 1, uma gameplay dele. Eu vou mostrar pra vocês aí meus craft, como que ficou meus craft. Então eu tenho bastante munchard, né? Eu junto bastante munchard pra fazer sempre no começo de cada era, porque eu acho importante ter runas aí logo no começo, porque você já consegue ganhar bastante pontos, né? Porque runas faz muitas diferenças. E vamos ver se teve alguma atualização para esta era. Então se você gosta desse conteúdo, galera, já sabe, deixa aquele like, me ajuda bastante. Não custa nada, rapidinho, clica no bostão, bostão, no botão do like que me ajuda, tá bom? Então, sem enrolação, vamos lá pro vídeo. Então, era época, começou e está ao vivo. E quem ganhou novamente o John, cara? Esse John, cara? Esse John é o John, cara. É o John, John. O cara ganha todas as eras. Então ele ganhou novamente, ele ganhou a season passada, né? E ganhou também de novo aí esta era rara. Então eu estava ajudando um time de Leaf, vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Leaf, não. Time de Turnip, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então os top 5 aqui foram um time de Turnip, tá? Meu nomezinho tá aparecendo aqui, que coisa linda, rapaz! E ficou 3 BRs aí no top 5, que é o NotComplain e o Yago. E o Nao... Eu não sei se o John... Eu não sei, né? Eu sou considerado brasileiro ainda ou não? Porque eu estou morando no Japão. Eu não sei. Deixa aí nos comentários o que você acha. Eu sou um jogador brasileiro do AXE ou um japonês agora? Que eu estou na dúvida, né? Então vamos lá. Recompensas da tabela de classificação. Então a tabela de classificação da era épica é o dobro da rara. Então eu iria ganhar o dobro de dinheiro, cara. Então se eu ganhasse 3.200 reais, eu ia ganhar 6.400 reais. Caraca, hein? Então precisamos buscar o top 5 novamente, porque esse aqui paga muito, muito bem. Então aqui está a tabela de classificação. Vai até os 30.000, né? É o dobro da premiação. Nossa, é muito bom, né? E aí demora duas semanas também, tá, galera? Essa era. Então além disso, você ganha esses pots. São os Moose Dusts aí, que ajudam a fazer o craft, né? O porcentagem. Tem o baú de colecionável. Eu não recebi esse baú de colecionável, não. Ou recebi. Mas daqui a pouco eu vejo. O baú de colecionável aí. Para quem tem Axe colecionável, você ganha esse baú. Eu tenho o Axe Orid. Então eu ganho um baú de AXS. Que vai de 3 a 20 tickets de AXS. Mas nunca é um AXS. É um negócio de roubalheira. Aí tem o desafio, né? O modo desafio lá da era épica. Que você escolhe aí... Acho que é uma runa, né? Que você fica com buff. Então esse novo modo aí. Eu joguei bastante na semana passada. Que eu estava ganhando todas as partidas. Então eu sempre ganhava aqui 500 CLP. E 500 munchardes. Por isso que eu estou com bastante munchardes. Vai ter o novo arcade aí, né? O que você falou? Arcade aí. Summer... Summer Fight. Então vai ter uma coisa de invocação. Eu não joguei ainda isso aqui, né? Mas não dá nada, né? Só para você se divertir. Mas eu gosto de jogar ranqueado. Porque o pai é bravo. Gosta de brigar. Melhoria da qualidade. Isso aqui... É um botãozinho que eles colocaram, mãe. Nada a ver, tá? Então vamos lá ver o time do top 1. Então o time top 1 está aqui. Ele me atrapalhou. Se eu tivesse ganhado dele. Eu teria pegado o top 1. Safado. E para quem quiser, galera. Está com dúvidas. Aí começou a era épica. Está com dúvidas para montar times e tal. Só me chamar lá no Instagram. Que eu faço consultoria. Monta um time super forte. Para você também. Dê várias dicas, tá bom? Então vamos lá para a gameplay. Então eu estava contra o John. Ele ainda não estava top 1. E eu estava top 5. E vamos ver a partir. Então meu time já trouxe para vocês no vídeo anterior. Só a única diferença é que eu upei o Rosebud. Que meu Max pegou level 30. Então cada parte upada é muito interessante. E ele estava usando o time de Turnip. Só que uma versão que é mais forte que a minha, né? Porque é mais forte porque ele consegue pegar o Blossom. Ele está com dois Blossom. Então ele consegue ficar puxando o Turnip toda hora. Então praticamente ele tem mais Turnip do que eu, né? Porque ele consegue ficar puxando. Já eu não tenho nenhum Blossom. Então essa mecânica aqui faz com que ele tenha Turnip toda hora. E ele tem dois Snake Jar. Que dá um dano absurdo. E vocês vão ver, né? Eu já expliquei para vocês o que faz o Turnip. Mas basicamente ele dá 50% status base. Como o dano no final do turno de cada oponente. Então aqui ele está começando só com o Snake Jar. Tá vendo? Ele joga dois Snake Jar. Então ele vai estourar duas de uma vez. E já faz cópia de dois Snake Jar. Então essa mecânica aqui fica muito forte. Porque ele dá estourado. Tipo, ele dá esse 90 de dano. Então dá 180 de dano em área depois de seis turnos. Então isso acaba muito com meus Axis, né? Aqui eu coloquei para dormir para evitar esse Cobo, né? Porque senão ele ia jogar, meter um monte de Snake Jar. Então aqui ainda está com o Snake Jar. Ele guardou. Coloquei cara para dormir. Então eu estou usando essa runa, né? Uma diferença que eu fiz é colocar essa runa para dormir. Tá vendo o Blossom dele? Olha lá o tanto de Turnip que está na mão. Caraca, ele está cagando o Turnip. Acho que essa carta está até bugada o Snake Jar, tá? Mas tá vendo? Toda hora ele tem Turnip na mão. Ele segura Turnip. Então ele conseguiu estacar muito mais Turnip do que eu. Então por isso que não deu para mim, né? A mão dele veio muito boa. A minha mão veio uma bosta, velho. É uma bosta, ó. Que bosta. Aí aqui está feito uma jogada errada. Mas olha o tanto de Turnip que eu tenho. Olha ele. Olha o Snake Jar estourando. Paulo, estourada. Aí no próximo turno vai estourar novamente. Ele joga um monte de Turnip, ó. Tipo, não tinha muito o que fazer, tá? Tipo, o time dele estava bem acima do meu. Então aqui estava com pouco HP. Deu uma curadinha assim e tal, mas... Não deu. Olha o dano de novo. 90, ó. Aí o cara tem muito dano. Ele tem um morango guardadão aqui, ó. Então vai jogar um morangão aí, ó. Por enquanto... Ah, joga um morangão. Joga um já. Mata o meu DPS. Porque o nosso DPS geralmente é o que está com morango, né? Que tem esse dano aí. Então aqui, ó. Não teve mais o que eu fazer, né? Só me lasquei, né? O time estava extremamente forte. O cara mereceu. O cara joga muito, muito bem também, tá? Então vamos lá, vá. Para os nossos Crafts da Era Épica. Então galera, vamos fazer os nossos Crafts. E vamos ver se a gente vai estar com sorte. Eu vou continuar usando o mesmo time. Inicialmente, eu não sei como vai estar o meta. Mas vamos ter coisas diferentes. Porque vai ter um meta de Rage, um meta de Penas. Está super forte na Era Épica, né? Por causa que tem umas runas extremamente fortes e Charms. Então isso faz muita diferença para o time. Então, mas inicialmente vou tentar manter esse time aí. Só que eu quero runas épicas para deixar ele mais forte. Então vamos ver se a gente consegue, né? Vamos só ver as runas que nós queremos. Temos a primeira runa que eu quero. É esta runa épica aqui. Que você coloca guard. Que é uma mecânica muito roubada. E toda vez que você perde shield aí, você também... O oponente que está batendo, ele toma dano. Então esse guard aqui é muito interessante para essa composição. Tem uma runa que é muito boa contra Poise. Que é essa Rising and Run. Que ela basicamente dá toda hora esses negócinhos de custo zero. Que dá cleanser. Se o cara estiver sem debuff, ele coloca o cara para dormir. Então é muito bom contra Poise. E a outra... Tem a Leaf Cloak. Tipo, a outra é meio que... A outra a gente não sabe ainda que vai usar, né? Não sabíamos. Mas tem uma runa neutra também que é interessante. Que ela... Como que chama essa runa neutra? Que ela sempre é cara. Que é essa runa... Aqui, ó. Last Wish. Last Wish que dá aquela estourada, dá o shoot. Também é interessante para colocar ela como front line. Porque ele tem o Taut e tal. Então geralmente esse cara vai morrer primeiro. Então é interessante essas runas aí. Vamos ver se a gente consegue algumas delas. Então vocês viram que eu consegui bastante potes, né? Então... Já vamos usar o pote. Vamos usar o pote já, né? Não usar o pote. Então vamos usar dois potes. E um Magu de runa. Então vamos para 45% e 45% de vir runa. Vamos fazer o máximo. Eu quero fazer 10 de uma vez. Vai, tu! Caraca! Pegamos uma runa de Dusk. É besta. Pegamos umas runas aí. Runa de Jinx. Mas... Pra mim não funciona nada. Então acabou aqui nosso spotzinho. Não tem mais deck. Outro spot que eu tenho aqui. Só dois. Ah, porcaria. Então vou usar dois. Então dois. Tome. Veio aqui. HP de planta. Interessante. Interessante. Mas não é que eu queria, né? Bosta. Tá. Acabou nossos negócios aí. Cursinhos aqui. Esse aqui eu vou guardar pra Mística. Não sei nem porque eu usei. Era pra ter guardado tudo pra Mística. Então vamos fazer três aqui. E agora sem nada, né? A porcentagem de vir aqui, ó. 15%. Vamos sentar 10 aí. Tome. Caraca. Veio nada. Que merda, galera. Nossa senhora. Que bosta. Já pegamos o level 45. Não. Vamos mais 10. Tome. Opa. Oh, pegamos uma já. Pegamos uma runa. Interessante. A gente vai ganhando esse scrap aqui também. Já pegou o level 45. Já consegue fazer itens mil. O ideal seria já parar. Mas como estamos fazendo vídeo, vamos fazer até os 100 mil. Agora vamos fazer de 5 em 5 pra não ficar tão rápido assim. Opa. Hum. Essa runa. Essa runa é muito boa. Muito boa pra time de anemo, de auê. Cara, essa runa é muito, muito forte, cara. Essa runa, eu não sei por que ela foi bufada. Ela é muito forte. Deixa aí, eu não vou usar, né? Ou vou, não sei. Mais uma. Opa. Mascarazinha. Galera, lembrando que uma coisa que as pessoas têm dúvidas. Se você fizer craft com... Sem SLP, vocês não conseguem vender no market, tá? Vocês têm que fazer, tipo, essa opção com SLP. Como eu não quero gastar SLP, eu não vou fazer, tá? Tipo, eu prefiro fazer isso aqui. Mas, tipo, você gasta menos munchard, tá vendo? Eu gasto apenas... Esse aqui mesmo. É... Tipo, esse aqui gasta mais SLP. Tá vendo? Eu só gasto 1500 munchard pra fazer 5 craft. Eu gasto muito pouco. Já essa opção gasta 9 mil de munchard. Então eu gasto muito mais munchard, tá? Eu prefiro economizar. Então eu vou fazer só essa opção aqui, tá? Caraca, não veio mais nada pro meu time de planta, velho. Que merda, hein? Vou fazer mais 5. Tome. Shield, não. Eu precisava de HP. Mais uma de 5 e... Nossa, Leaf Pot. É, galera, não veio muito o que eu queria, não. A única coisa que veio foi essa runa aqui. Então vamos colocar já. Mas não veio nada de interessante, né? Tipo, a gente precisava de uns charmezinhos aí. Mas a gente consegue fazer aqui no scrap, tá, galera? Então pra fazer o... Caraca! 2.400. 5.400? É caro, rapaz! Então pra você fazer... Caraca, tá caro, hein, galera? Ah! Aqui não tem nem scrap aqui, né? Eu vou ter que desencantar algumas coisas aqui, né? Que eu não vou desencantar ainda, mas dá pra gente desencantar. Transformar em scrap. Mas como eu não sei o que que eu vou usar, eu vou guardar um pouco aqui, tá? Mas será que eu gasto mais? Eu gosto de guardar esses negócios pra mística, né? Mas vamos fazer mais um pouquinho, só? Queria pegar mais uma coisa épica. Mais uma épica para... Caraca, agora que eu falei que faz mais uma épica, eu fiz graça. Fazer 10, tá? 10! Não. Gastei de noto aqui. Gastei munchard. Esse e o resto do munchard eu vou guardar pra mística, tá, galera? É, durante as eras vocês conseguem usar aí, tipo, o mesmo munchard, tá? Só quando acabar a season que resete isso aqui. Então eu vou guardar essa aqui pra mística, porque mística os itens são mais caros e tal. Então eu vou deixar guardadinho. O resto a gente tenta desencantar aqui e eu comprar mesmo. Acho que compensa mais, tá bom? Então, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. E vou trazer pra vocês gameplay aí na era épica. Só preciso conseguir as urnas e o charm. Vocês viram que meu craft não foi bom. Uma merda. Uma grande merda. E eu não quis gastar SLP. Se eu tivesse gastado SLP, com certeza teria tirado mais isso. Mas eu prefiro economizar meus SLP que futuramente pode valorizar. E eu quero ter guardado meus SLP, tá bom? Galera, um abraço pra todo mundo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho